Help! Voltando ao mesmo vídeo aqui no canal do Sentido Contrário, eu sou Lária Oliveira e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os livros que eu comprei no mês de agosto. Yes! Agosto acabou! Sim, agosto acabou. Deveria estar triste? Deveria, porque era o mês do meu aniversário e eu disse pra todo mundo, todos os dias, durante o mês de agosto, hoje é meu aniversário, hoje é meu aniversário. Mas agosto acabou e a melhor coisa é que deixou boas experiências, boas vivências. Foi um mês maravilhoso, onde muitas coisas mudaram na minha vida. Espero que continue assim. E, bom, como todo ano todo mundo sabe que quer me agradar e só me dar livros, ganhei muitos livros e também comprei alguns. Então, bora lá mostrar esses livros pra vocês logo, porque eu tô ansiosa. Vou começar mostrando o livro que eu ganhei. Eu ganhei da minha mãe. E eu fiquei até meio confusa, achando que eu talvez tivesse... Eita! Esse livro aqui da Agatha Christie, A Estrada Vencer do Morto. E é mais um caso do Hércule Poirot. E dessa vez com a participação da Ariadne Oliver, que é como se fosse o... Pseudônimo. Não sei se é o pseudônimo. Não sei como dizer. Tem um nome certinho pra quando o autor se coloca na obra. Mas é como se fosse uma personagem inspirada na Agatha Christie. Porque a Ariadne é uma famosa escritora de romances policiais, tá? E meu primeiro livro da Agatha, com o Poirot, foi justamente A Noite das Bruxas. E que é um livro entre Poirot e a Ariadne interagindo. Eu ganhei dela e fiquei muito feliz. E fiquei até na dúvida se eu não tinha comprado esse. Porque eu comprei também um livro da Agatha agora, em agosto. E também a capa era azul. E aí eu fiquei bem na dúvida. Tanto é que eu anotei esses nomes pra não acabar comprando igual. Mas aí minha mãe me deu esse daqui. Ainda não li. E eu ganhei também, de um amigo meu, esse daqui. Olá, meninas e meninos da Tassielli Alcoleia. E eu comecei a ler, mas até parei, porque pintaram outras coisas. Eu adorei, até onde eu consegui chegar aqui, um pouco da história da Tassielli. É uma história bem interessante. Eu acho que dos livros, assim, de youtuber, é um dos livros que é bem interessante você ler. Porque tem uma história de vida por trás. Uma história de empreendedorismo muito grande por trás, assim. Porque a Tassielli é uma grande empreendedora. Não tem como negar isso. E aí eu comecei a ler, mas parei, porque eu fui ler A Coroa. E que eu também não tô conseguindo ler esses últimos tempos. Mas eu ganhei e fiquei bem feliz, assim. Bom, aí eu comprei, né, o livro que eu fiquei confusa. Esse daqui, A Morte da Senhora Miquet. Eu fui comprar um presente de aniversário pra um idosinho que é meu amigo aqui da rua. Esse é o Júlio. E aí eu vi o livro, eu resolvi comprar um pra mim também. Comprei esse daqui. E também é com o Poirot. E ainda não consegui ler. Ainda não consegui ler. Mas tá aqui também pra ler. Tanto com as travadas de ser do morto. Aí lembram que eu tinha comentado que tava rolando uma feira do livro lá no Shopping Piedade? Shopping Piedade? Não, no Shopping. Lá, no Center Lapa, então. Eu fui com minha mãe, ela deu um surto. Eu comprei vários livros pra ela. E eu comprei alguns livros pra mim também. Comprei esse daqui, que é de jornalismo. E é a turma que eu escrevi a Direito. Que é sobre jornalistas que revolucionaram o jornalismo dos anos 50, 70, 60 e 70. O novo jornalismo. E aí tem o Truman Capote, o Norman Mailer, tem vários jornalistas, escritores e influenciadores da teoria da comunicação e da comunicação em geral. E aí eu comprei. Ele foi 15 reais. Achei o preço mega justo. E também ainda não consegui ler. Voltei lá justamente pra comprar esse livro aqui. A Atração Irresistível. Que é um guia, cara. É um guia sobre signos e, assim, como signos se relacionam. É o guia astrológico da sedução. Pensem. Sim, gente. Eu acredito nisso. Que certos signos influenciam outros signos. Só o Leão é o que? Só acredito, gente. Só é assim. Acredito mesmo. Sou grosa. Acho que Leão com Leão não dá muito certo. Porque são duas pessoas egoístas. Brigando o tempo todo. Já tinha ido devido relacionar meio-nino. Dois. E teve experiência pra dizer isso. Leão e o livro é uma maravilha. Mas é um porre também. Então eu entendo das coisas. Eu acredito nessas coisas. Aí eu comprei o livro e... É bem legal porque ele é um guia focado pra mulher. É pra mulher ler e entender sobre o cara. Tipo, muito Mika Rocha esse livro. E aí eu comprei e tal. Ele tem aqui umas tabelonas, assim, sabe? Sobre como você saber certos tipos de coisa. É bem mítico, místico, assim, sabe? Bem... Posseso. Aí eu tô louca pra ler também. Outro que eu tinha visto na primeira vez que eu fui na feira, mas a feira e não comprei. Mas comprei agora. Foi o do Titanic. A verdadeira e trágica histórias e os atos de heroísmo em seus passageiros. Aí vocês vão dizer, nossa, ela comprou um livro sobre o Titanic. Mas por que você comprou um livro do Titanic? Cara, eu sou fascinada pelo Titanic. Em 2012, em 2012, quando completou 100 anos do naufrágio, acreditem em vocês, eu assisti todos os especiais do History Channel sobre o Titanic, sobre a Irlanda, sobre os caras que construíram o navio, sobre as histórias fantásticas, sobre os ricos que poderiam ter morrido, sobre tudo que vocês imaginarem eu assistir. Depois da Segunda Guerra Mundial, assim, que é o meu assunto top, master, muito influenciada mesmo. Depois da Segunda Guerra, o assunto que eu mais gosto de pesquisar e ler é sobre o Titanic. Eu sou, tipo, a louca do Titanic. Titanic é meu filme preferido. Acreditem. Eu já assisti o Titanic um milhão de vezes. Eu sei todas, assim, sinceramente, que acontece tudo. Porque eu adoro o filme. E eu gosto muito da história do Titanic, a história real. Muito mais da história da construção do navio do que da história do naufrágio. Porque teve a história de trabalhar pessoas carentes, trabalhadoras irlandeses, a cidade onde o Titanic foi construído e tudo mais. E toda uma mística em torno, né, de um navio que não afunda. Então eu comprei, assim, ele foi 18 reais, eu acho. Bom, aí rolou de dar um passeio leve nas lojas americanas, como quem quer nada. E no final, ó lá, eu achei um livro pra comprar. E achei dois livros que eu queria muito. Um desses vai virar filme. E eu acabei baixando até no Kindle pra ler. Que é o Orfanato, é lá para crianças peculiares, da Senhora Pelegrino, uma coisa assim. Que é sobre crianças meio bizarras, vai virar filme e tal. E esse livro tem parte 1 e parte 2. Eu baixei a parte 1 pra ler. E eu fiquei bem curiosa com as fotos que eu vi e com a capa mesmo. E com um leve resumo da história. Então eu queria ter comprado, mas não comprei. Mas baixei no Kindle. E eu acho que talvez esse agora em setembro eu olhe também aquele vídeo que eu baixei no Kindle. Então se eu fizer, eu mostro pra vocês ele lá. Mas aí eu não comprei ele. Comprei esse livro aqui, muito lindo. A capa, tipo, gente, eu sou uma pessoa influenciada por capas. Aí eu comprei esse livro da Nicola Eon. É um best-seller do New York Times. Então por aí você já tira que o livro é incrível. E se chama Tudo e Todas as Coisas. Esse livro é da editora Novo Conceito. A Novo Conceito tá fazendo, assim, uma super campanha no Instagram deles. Sobre esse livro. Mas vale muito a pena porque a diagramação estética da Capto tá muito bonita. E é de uma autora, assim, negra. É a primeira autora negra que eu tenho na minha coleção de livros. E eu fiquei, assim, meio abismada que eu não tinha nenhum livro de uma mulher negra. E ela é da Nicola Eon, que nasceu na Jamaica. E é linda, linda demais, sabe? Eu achei essa diagramação, essa figura muito linda. É um livro bem especial. E ele fala sobre uma menina que vive trancada em casa porque ela tem... Porque ela tem uma doença que faz com que ela não possa sair. E aí ela ganha um vizinho novo. E esse vizinho novo, ela se apaixona pelo cara à distância e tal. E aí como é que ela vai viver esse amor se ela tem a vida bem restringida. E comprei um livro bem interessante que é sobre São Jorge. A história de São Jorge, ela chama O Poder do Santo Guerreiro. São Jorge, quem é, hein? São Jorge, como ele pode transformar a sua vida. Do padre Jefferson Flávio Mengali. Eu comprei pra ler e ainda não li. Gosto muito da história de São Jorge. Meu pai é da volta de São Jorge. Então a gente tem toda uma história familiar sobre São Jorge, Oxóssi, etc. Então eu comprei, mas ainda não li. Enfim, é isso. Esses foram os livros comprados em agosto e ganhados. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixe de clicar aqui embaixo no joinha. E se inscrever neste canal porque sim, sim, quem tá inscrito assiste primeiro. Sim, mas só se ativar as notificações. Então você tem que se inscrever e ativar as notificações pra receber todos os vídeos direto no seu YouTube. Tá bom? Beijos e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho